A Associação de Juventude de Profissionais Chineses apoiou a unidade de trânsito com equipamentos de proteção da Covid-19. A Associação de Juventude de Profissionais Chineses entregou esta terça-feira equipamentos de proteção aos membros da unidade de trânsito. Foram disponibilizados géis desinfetantes, máscaras e máquinas para a desinfeção. O Comando de Trânsito Nacional, o superintendente João Belo, agradeceu a ajuda da associação. O organismo deverá igualmente disponibilizar equipamentos de proteção para outras instituições. A Associação de Juventude de Profissionais Chineses entregou também os mesmos materiais aos voluntários de movimentos Tassimós, que se têm empenhado na desinfeção de vários locais em Lili. João da Costa, na reportagem.